Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pó de Pá, muito feliz, né Mítico? Com certeza, o dia da alegria do brasileiro. Estamos aqui com ele, o nosso convidado ilustríssimo, ele, Nicolas, como é que você tá? Que isso Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso. Tá de noite né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ah, vou só rir hoje, mano. Mano, ele não fala nada, eu já acho o bico dele, mano. Bom lombrar hoje, vambora. Nós tá bem, você tá bem? Ô mano, eu tô equilibrado, né? Precisa ter um equilíbrio, né? Às vezes tem que tá mal, tem que tá bem, se tá bem o tempo todo é mentira. Mas hoje você tá o quê? Eu tô ótimo. Caraca. Essa resposta foi foda, cara. Mas aqui, o que eu falei antes com vocês, tá todo combinando. Você viu? Nossa senhora. Você gosta disso? Você viu? Tênis que combina com a camisa. Oi, amarelado pra tudo quanto é lado. E combina com o programa. Ô! Pode parar, gente? Não, que isso. Mas você é um cara que eu respeito muito o seu drip. Seu drip é diferenciado. Meu drip? Ah, mano, eu gosto de vestir, tipo assim, eu gosto de tampar a cara, né? Porque eu sei que eu sou feio. Então, tipo assim, tampar a cara, quanto mais, melhor, entendeu? E eu gosto de combinar as cores também, dos bagulho. Mas... Mas eu gosto de vestir igual um ninja, na real. Entendi. A sua inspiração é ninja? Também. É... Motociclista. Eu vi que você corta também as mangas. Corto. Ah, os pedacinhos da luva, né? É bom pra guardar uns trem depois. Mano. Mano. Mano.